Fernanda Campos, de 26 anos, compartilhou um vídeo em seu TikTok nesta segunda-feira, em que contava quais foram as ofensas que já recebeu na web. Hoje eu vou compartilhar com vocês o top 5 xingamentos que eu recebi nas redes sociais, iniciou ela no vídeo, em um tom leve e descontraído. Em quinto lugar, azeda. O que quer dizer azeda, gente? Se alguém souber, comenta aí pediu ela. Eu acho que para xingar alguém de azeda, ela tem que ter chupado a pessoa primeiro para saber o gosto da pessoa, continuou. Em quarto lugar, ela deixou o shampoo de milho, que ela disse não saber o que significava. Antes de irmos para o vídeo completo, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Hoje eu vou compartilhar com vocês o top 5 xingamentos que eu recebi nas redes sociais. Em quinto lugar, Thalita Cadore. Xingamento de azeda. O que quer dizer azeda, gente? Se alguém souber, comenta aí. Eu acho que para xingar alguém de azeda, ela tem que ter chupado a pessoa primeiro, para ela saber o gosto da pessoa, né? Número 4, shampoo de milho. Esse aí eu não faço nem ideia do que seja. Número 3, Chuck nível 2. Deve ser o boneco Chuck lá, o boneco assassino, né, gente? Eu acho que ela deveria ter medo de mim então, porque eu posso aparecer em qualquer momento na casa dela. Daphne Aguiar, Chuck nível 2. Número 2, cara de cavalo. Gente, eu acho cavalo tão fofinho. Eu não achei que tenha um xingamento não, mas e aí, cara de cavalo? E o primeiro, mas não menos importante, é a Flor de Lis. Eu tive que pesquisar na internet o que essa Flor de Lis fez. E eu acho que se realmente eu parecesse a Flor de Lis, ou se ela não estivesse na prisão, ninguém ofenderia ela pelo que ela fez, gente. Ninguém teria essa coragem de ofender a Flor de Lis. Eu não me acho tão semelhante com a... Eu acho que se não me parecem semelhante com a... Eu acho que se mas... Obrigado.